E a Rupi Calçados veste toda a família, das crianças ao adulto. Estamos aqui na loja infantil, onde você vai encontrar calçados baby do 13 ao 19, a partir de 15 reais. Os injetados do 20 ao 27, por apenas 15 reais. E agora tem uma linha legal de você escolher, tem várias opções. Tem sapatênis, papetes e tênis, além das sapatilhas. Do 20 ao 27, 25 reais. E do 28 ao 35, 29 reais. Agora a gente vai lá para o adulto, que tem muita novidade para você também. E aqui na Rupi Adulto, você vai encontrar essa novidade, que é o Rupi Sport. São os tênis que você pode fazer a sua academia, a sua caminhada, o seu dia a dia. Tênis para levar para a escola, para ir para o seu cursinho. Vale a pena, tá? Do 35 ao 42, 59 reais no varejo e 49 reais no atacado acima de seis pares. Tem mocassins a 25 reais à vista e birkins a 20 reais. Domingos Ura em dois endereços, 138 e 152. E a Rupi Calçados, atendendo e trazendo muita novidade para você. Aproveite.